Só rapaziada, meu Deus do céu, esse peixe é forte, véi! Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje a gente tá com o nosso brother aí, qual que é o seu nome mesmo, parceiro? Santiago. Santiago aí. No vídeo passado, pra quem viu, ele parou com o carro mais um amigo dele ali, cumprimentou nós, inscrito do canal aí. E hoje a gente vai fazer uma pescaria, caipiras, pareciamente um pouco. A gente já tentou, pessoal, pegar tucunaré, os tucunaré não tá comendo, com lambari, tentamos pegar traíra, os traíra também tá devagar. Então a gente resolveu se divertir aqui, pegando uns carazinhos, beleza? Vamos pegar uns carazinhos aí, esses caras de cavalo mesmo, porque é o único que tá pegando. E é isso aí, vamos pra ação. Falei, falei que é ele? Ah não, carazinho mesmo. É porque é pequeno. Já era, vai pro frito. E aí? Pega o peixe. Aí, arrumada, hein? E é só virar as costas, né, velho? Vai vai dar. Nossa, top. Afundou, pegou. Grande. Grande, grande. Meu Deus. Bruto. Bruto. Bruto demais. Bruto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Monstro. Peguei. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Aqui tá o cadume, velho. Escapou. Meu Deus. Ô, que peixe forte, velho. Nossa. Credo. Não. Galera. Vou mostrar o tamanho desses peixes pra vocês terem uma noção. Pra vocês terem uma noção. Ah. Quem concorda comigo que esse escarazão é bruto? Ó. Olha aí, ó. Quase um palmo, velho. Só monstro, ó. Só monstro. Chega a dar prazer de puxar esses bichos. É chamado cara de cavalo, ó. Olha o tamanho da cara. Eles não resistem também uma... Uma minhoquinha. Desse jeito aqui, ó. Mexendo. Só que eu vou ver se eu consigo pegar um aqui, um sem isca, pra mostrar pra vocês. Vamos pegar um com isca aqui, pra mostrar. E tem um cardume ali. A gente vai tentar pegar um sem isca também. Pra mostrar. A pesca sem isca funciona da seguinte forma. Aqui tá a boia. Aqui tá a boia. E aqui... Tá o chumbo. Aqui eu não vou usar o rabichinho, beleza? Aqui tá o chumbo. E aqui tá o anzol. Eu fiz esse esqueminha aqui. Isso tinha uma molinha pra ficar bem mais resistente. O que que acontece? Aqui o poço é mais ou menos de um metro, um metro e vinte. Então eu deixei mais ou menos dois palmos do chumbo até a boia, beleza? Esses peixes aqui, na hora que eles escutam a batida do chumbo com o anzol caindo na água, eles... Eles correm lá como se achasse que fosse comida. Só que aqui esse peixe é tão praga, que na hora que eu jogar lá, eles vão passar no meio da linha e vai mexer a boia. A boia não vai puxar pra baixo. Ela só vai balançar. E como o fundo aqui é muito sujo, então se fosse sem boia não daria certo. Isso é lugar aqui mais limpo, né? Que aí o peixe encosta. Mas aqui vai tá assim, desse jeito. Com a isca assim. Aí o peixe vai esbarrar assim na linha. Como é cardume, então é esse momento que a boia faz assim, que mexe pra cima e pra baixo. Pro lado e pro outro, quer dizer, não assim, ela mexe pra cima. É o momento que você deve conferir na batida. Se ele estiver na reta, Se ele estiver na reta, na hora que você puxar, ele vai fazer assim, ó. Ele vai agarrar essa fisga aqui, ó. Ele vai agarrar essa fisga aqui, ó. Em qualquer lugar que ele estiver passando a cara, o rabo, as costas. Beleza? Vamos tentar pegar um aqui na íntriga pra mostrar pra vocês como funciona. Ó, ó. Deixa beliscando, hein? Nossa, galera, não é zoeira não. Olha só como é que o bicho puxa. Olha por onde pegou o danado. Vou nem meter a mão lá. Não vou nem meter a mão no peixe pra depois falar aqui. Ó. Foi perto da boca lá, ó. Dá pra ver aí? Perto da boca, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Opa, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Olha pra onde foi. Acabou tudo. Acabou. Ó. No queixo. Queixada, ó. Compensa não. Sabe por que que não compensa? Que pra mostrar uma técnica dessa aqui. Eu demorei dois meses pra aprender essa técnica. Nossa. Ó, corta o queixo do bicho. Bicho sofre também, ó. Demorei dois meses pra aprender essa técnica. Aí o que que acontece? Às vezes você lá fica filmando quarenta minutos pra gente pegar uma ação dessa. Então, ela é muito curiosa essa técnica, mas se você for comparar a pesca sem isca ou com isca, a com isca sai mais vantagem se for no lugar bom. Agora se for no lugar ruim, né? A minhoca acabou. Aí, pessoal, os peixinhos que não pegou. Ó. Só ficar arrumado. Já com bar bruto. Ó. Isso aqui é os caras de cavalo, né? É. A tilápia daqui já é difícil de pegar, viu, tá? É, né? Lá na lagoa, lá da arretada? Qual? A da tilápia? É, deu. Lá faz tempo que eu não vou lá. Já, você também não é difícil dessa época que eu fiz a mim. É, ele disse que o frio chegou, né? Agora tem que ver se realmente... Ó o pacudinho. Aí, ó. Corta esse pacudinho aí, ó. Não, o que eu peguei? Ah, o que eu peguei, moça? Pra ele chegar lá, ó, um peixão. Pegando o pai dele lá. O pai, pelo menos um eu peguei. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ih, perdi as contas. O frio tá garantido de qualquer forma que vocês aí, ó. Só o ouro. Agora eu vou começar a limpar ele. Galera, eu vou tentar acertar uma traíra aqui. Se sair alguma coisa, a minhoca acabou. Se sair alguma coisa aí... Tentei puxar ali umas sem isca também, mas o bagulho tá... Tá tenso. Esse bicho tá alvoroçado. Correndo pra lá e pra cá, mas... Tá difícil. Essa aí eu demorei 40 minutos filmando, pessoal, pra pegar aquele lá, pela garra danta. Você pegou um sem isca? Peguei. Tá no rabichinho. Não, sem rabichinho. 40 minutos filmando pra pegar um sem isca e haja bateria. Galera, olha só, rapaziada. Meu Deus do céu. Esse peixe é forte, véi. Meu Deus, olha só. Olha só, pessoal. Que monstro. Rapaziada. Vai mais um, hein, galera. Vai mais um, hein. Ah, moleque. Puxa. Briga, briga mesmo. Ô, meu Deus do céu. É bom demais. Ah, garoto. A pescaria foi essa aí, não foi lá essas coisas, mas... É... Tempo frio, tempo ruim. Tá saindo só peixe ruim também. Mas... Porque nos peixes grandes emoções... Peixe ruim, mal de falar, né? Caralho, caralho. Peixe quase ninguém gosta. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí, dá uma força pra nós. E até a próxima. Fui. Tchau.